Sobre a situação lá no Rio Grande do Sul, 78 mortes já confirmadas no estado em decorrência das enchentes, 105 pessoas estão desaparecidas e o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que as chuvas também, claro, impactam a cadeia produtiva da agropecuária porque os animais não estão conseguindo chegar, obviamente, aos frigoríficos e a situação, segundo ele, está colapsada o governador que está acompanhando a situação, claro, lá no estado e tem dado diversas coletivas de imprensa e falou que a situação também vai atingir os trabalhadores da cadeia produtiva e vai afetar o abastecimento ele disse que a Secretaria de Agricultura do estado está acompanhando a situação junto às empresas produtoras de proteína animal e alimentos segundo o governador serão necessárias medidas de apoio para a reconstrução das unidades de produção agropecuária por conta da questão do desabastecimento ele diz ainda que há necessidade de medidas ambientais para a recuperação dos ecossistemas degradados de fato, a situação realmente no estado é bastante complicada algumas cidades já tem a redução do nível das águas nos rios mas o que está sobrando, o que ficou para trás é um cenário de completa devastação cidades inteiras ficaram debaixo da água nesse fim de semana a gente viu, pôde acompanhar aqui diversas imagens informações da situação no Rio Grande do Sul afetando não só o interior do estado, mas a capital Porto Alegre e a gente vai trazendo atualizações aqui na sua TV Jornal ao longo do dia de hoje trazendo informações de como é que está a situação no estado do Rio Grande do Sul e se você pode